Olá pessoal, meu nome é Jesse, sejam bem-vindos a mais um vídeo review da CIMA CM706, também conhecida como AL96 ou AWF. Vamos dar uma olhada? Então, pessoal, vamos ver o que acompanha o rifle na caixa, vocês podem ver que já é uma caixa grande, lógico, é um sniper, ele vem montado já com a coronha junto dela, manual de instruções e garantia, a gente tem aqui alguns encaixes aqui para manter a arma no local, a gente vai ter um BB loader junto com um adaptador e uma chave para o ajuste do hop-up, o magazine que tem capacidade para 25 bolinhas e uma amostra de bolinha que não é o ideal para vocês utilizarem no equipamento, mas acima manda, mas já fiz, não vai ter grandes resultados. Vamos embora, tirar aqui ela e também uma vareta de limpeza, vamos guardar o resto. Então, pessoal, está aqui a CIMA CM706, esse equipamento de sniper, como o visual vocês provavelmente já conhecem de videogames e de fotos de exército e no uso real dessa réplica, como a gente diz, que é a L96 ou AWF, que vem do folding, que esse equipamento, ele possui a dobra da coronha, como vocês podem ver. Esse equipamento é um equipamento ferrolhado, que não usa bateria, se faz uma manipulação dele aqui pelo ferrolho, ele atinge em torno de 490 FPS de caixa, então é um FPS bem alto, já legal para se trabalhar com snipers. Então, pessoal, só para a gente já explicar essa situação aqui, que é o adaptadorzinho para o magazine, ele é encaixado na ponta do speed loader que acompanha ali, dessa maneira, então ele facilita no carregamento do magazine, e ele é feito desta maneira aqui, tu segura, e daí tu... perfeito? Não que não se consiga fazer a recarga sem o adaptador, mas isso aqui é um facilitador. Então, pessoal, a gente está com ela aqui, já estamos com o magazine encarregado, como a gente viu, com 0,20, vamos cronar ela, e eu quero até já aproveitar e mostrar um detalhe, que isso é importante para a gente saber quando vai comprar o equipamento. Tá, ó, ferrolho. Extremamente leve, tá? E o FPS? Ó, 491. 488. 489. Então, um FPS alto com ferrolho extremamente leve, tá? Então, um equipamento muito, muito bom. Vamos ver o agrupamento aqui de perto, que não vai contar muito, que é o magazine, a gente quer saber a distância, a gente faz igual por protocolo. Então, pessoal, vamos fazer o agrupamento agora. Agora, lógico, a gente está a 15 metros aqui, a munição é 0,20 ainda, mas depois a gente vai ver ela mesmo lá na linha externa. Bora lá? Cinco disparos. E o baixo. Beleza. Então, pessoal, estão aqui os tiros, tá? A gente está usando 0,20, lembrando, então eles não tendem a ser muito agrupados, porque é uma velocidade bem alta, com uma munição muito leve. Mas, como vocês podem ver, os todos aqui no centro, só um aqui que já puxou pro lado. Então, a gente fez disparos rápidos, nada de anormal. É um equipamento que possui um volume de ar muito grande, pra vocês estarem configurando depois, que isso é uma coisa bem normal nos snipers, para jogadores. O pessoal gosta de fazer alterações e melhorias, né? E configurar do jeito que gostam de usar. Um equipamento que possui muito, muito volume de ar. Ele tá aí, ó, entre os maiores da categoria sniper. Ele é um equipamento que pesa em torno de 3,7 kg, é um equipamento bem robusto. O cano dele tem um comprimento de 485 milímetros, um diâmetro interno de 6.08. O magazine dele tem capacidade para 25 bbs. O ajuste de hop-up fica aqui dentro, aqui, ó, na parte frontal do retém do magazine, tá? Aqui é o retém, né, pra soltar o magazine. E aqui na frente, vocês vão achar lá no fundo o ajuste do hop-up dele. Como eu falei pra vocês, ele tem a coronha arrebatível, tá? A gente ainda tem essa opção aqui, ó, de ter o ajuste, né, do descanso de bochecha, né? No caso, o apoio de bochecha, pra vocês regularem a altura que vocês querem. E aqui ainda a gente consegue tirar algumas almofadas, esses espaçadores, né? No caso não são almofadas, são espaçadores, pra deixar a coronha um pouquinho menor ainda. E aqui atrás, como vocês podem ver, vocês têm o monopé, que basta, ó, puxar, ele fica na altura que vocês quiserem. Normalmente ele é utilizado com o bipé na frente. E pra recolher, tem esse botãozinho pequenininho aqui do lado, ó, basta apertar, ele volta. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem essa trava de gatilho, então a gente não consegue apertar o gatilho se ela não for, ó, pressionada. E a trava de segurança manual aqui em cima. Aqui na frente, a gente tem os pontos de zareio, assim como esse traseiro aqui, não sei se vocês conseguem ver. E aqui a gente tem um ponto para bipé. Aquele tipo de bipé que encaixa como o swivel nut, né? Onde tem esses apoios aqui, padrões, também. E, respeitando a réplica, ele tem o apoio original aqui, ó, ó. E ele sai pra frente, que é do bipé réplica da L96. Como o equipamento tá novo, ele tá mais rígido, ó. Encaixou, e aqui solta, ó. E o tamanho dela, pessoal, ela esticada, ela tem 1135 milímetros, tá? Mas como ela tem aquela facilidade, como a gente já falou aqui, ó, consegue ser rebatida e ficar mais curta ainda. Ela tem o trilho 22 milímetros aqui em cima, pra fixação de miras. Vamos dar uma olhada lá na linha, pra ver como é que ela se porta? Então, pessoal, a gente tá aqui na rua. Nós vamos testar ela em distância com uma 0,30 da Rossi. Mas, lógico, pode ser utilizado bolinhas mais pesadas. Mas com uma 0,30, tu já consegue utilizar um sniper sem problema nenhum, tá? Só mostrando aqui a questão da regulagem do hop-up, tá, pessoal? Aqui, ó, ele é feito desta maneira. Quando vocês apertarem o parafuso, vocês estão acionando mais hop-up. E quando vocês soltarem, no caso, vocês estão desacionando o hop-up. Tirando a subida da bolinha. E outra coisa, pessoal, que é interessante nesse rifle, é o indicador de munição, que vocês podem ver, ele é aquele pontinho pra cima. Quando o magazine tá sem munição, ele fica pra cima. Tá? No caso, eu vou tirar o magazine, ele vai abaixar. Mas eu vou colocar a munição, ó. E ele não vai estar levantado, como quando está sem munição, né, no caso. Ó. Tá, pessoal? Então, quando ele termina a munição, ele dá uma leve levantada ali, sendo um indicativo que vocês estão sem munição no magazine. Vamos lá, vamos tentar. A gente vai começar com 40 metros, depois a gente vai pra 60 e depois 80 metros. Então, pessoal, começando com 40 metros, vou dar só dois disparos. Ó. Certinho. Vamos pro 60. Agora, 60 metros. Acerto. Mais um. E acerto. Então, pessoal, agora vamos pros 80 metros. Acerto. Vamos tentar mais um. E acerto. Dois consecutivos. Com esse vento, tá muito bom, gurizada. Tá? Lembrando, a gente tá usando 0,30, 80 metros, tá? Foi o nosso máximo. Conseguiria forçar mais, mas com esse vento aqui já fica um pouquinho desafiador, tá? Mas como vocês puderam ver, baita equipamento e bora lá pro estúdio. Como vocês puderam ver, pessoal, ela foi muito bem nos testes, tá? A gente usou uma munição 0,30, a gente não levou ao limite do equipamento. Isso aí é com vocês lá no campo. Mesmo assim, ela teve uma performance muito, muito boa, tá? Como a gente esperava, vocês vão ver aí quando começarem a utilizar esse equipamento. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do review, tá? Eu quero o like de vocês, que é importante pra gente. E eu quero ver esse pessoal que assiste os nossos vídeos se inscrever no canal. Porque a gente vê que tem muitas visualizações que não são inscritos. No botãozinho vermelho ali, vocês clicando, vocês vão estar se inscrevendo no canal. E o YouTube vai estar lembrando pra vocês e mostrando cada lançamento que a gente tem aqui na roça. E quando for colocado no canal. Então, é importante você se inscrever, clica ali no botão vermelho, tá? E ativa as notificações. Se você se interessou por esse produto e outros que vocês viram nos nossos vídeos, clica ali no link na descrição. Vocês vão ter uma lista dos lojistas parceiros. Como vocês sabem, a Roça não vende direto ao público. A gente vende somente para lojistas. E nesse link, vocês vão achar os lojistas que vendem os nossos produtos.